Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, imprensa, servidores desta casa, galeria. Mais uma vez, também gostaria de me solidarizar com todos vocês que fazem a cultura do Estado do Maranhão e dizer que aqui na Assembleia Legislativa tem mais um deputado que é completamente contra essa cultura de perseguição do governador Flávio Dino em relação a todos que fazem a verdadeira cultura do Maranhão que está aqui muito bem representada hoje nesta galeria. Sejam bem-vindos aqui à Casa do Povo. Mas, senhor presidente, eu estou utilizando esse tempo aqui na tribuna para encaminhar o meu requerimento de número 274 e aproveitar para encaminhar também o requerimento de número 275 que requer transparência no governo do Estado. Esse requerimento, ele é direcionado ao secretário de transparência do governo do Maranhão, senhor Rodrigo Lago. Olha o simbolismo deste requerimento. Ele é direcionado ao secretário de transparência do Estado do Maranhão solicitando dele informações sobre o governo do Estado, informações dos processos judiciais que essa secretaria impetrou contra a administração passada e impetrou contra a administração atual para que a gente possa, nesta Casa, como deputados, como fiscalizadores, dentro da nossa prerrogativa de parlamentares, fazer a fiscalização e o acompanhamento do que o governo vem fazendo durante esses três anos e meio de catástrofe administrativa no Estado do Maranhão. Então, senhor presidente, esse requerimento não é nada mais nada menos do que uma solicitação de informação ao secretário de transparência, pasmem, ao secretário de transparência, para que ele possa nos enviar esses processos contra o governo passado e contra membros do governo atual. E nós queremos também saber, no requerimento número 275, os processos impetrados e representações pela Secretaria de Transparência contra as entidades do Estado do Maranhão, entidades representativas de classe, de servidores públicos, que o Estado do Maranhão está combatendo com ações judiciais. Esse é o nosso pedido simples, que essa mesa aprove esses dois requerimentos e que esses requerimentos de pedido de informação, baseado na lei, que o próprio governador Flávio Dino e o próprio secretário de transparência e controle mandou a esta casa e que vendem em artigos, em entrevistas, que esse é um governo transparente. Então, eu quero aqui que esta casa seja coerente com o que nós aprovamos, que foi a lei de transparência, e que solicite que aprove aqui o meu requerimento, os meus dois requerimentos, para que o governo do Estado mande as informações necessárias. Desde já, já digo que se esta mesa, que é composta de aliados do governo, não aprovem o meu requerimento, já peço diretamente recorrer ao plenário, para que o plenário possa decidir. E caso o plenário, que tem a maioria governista, não aprove, vou mandar um ofício do meu gabinete, baseado na lei de transparência aprovada nesta casa, votado, inclusive, com o meu voto a favor. Então, senhor presidente, eu acredito que eu não preciso passar por todas essas etapas para solicitar o mínimo, que é o cumprimento da lei que foi aprovada nesta casa, e peço que vossa excelência e os dois colegas que fazem parte da mesa, que fazem parte da mesa, que eu também faço parte da mesa, mas os colegas de mesa aqui possam aprovar esses meus dois requerimentos, é o mínimo que posso fazer. E deixo aqui também, senhor presidente, o registro, já falei da cultura, e também deixo o registro hoje, que é o dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, porque o Maranhão é rico, porque o Maranhão é rico, tanto na cultura quanto na natureza. São dois bens fundamentais, dois bens valiosíssimos, dois diferenciais competitivos que nós temos no nosso Estado, que é a natureza e a cultura, e que hoje está muito bem representado nesta casa. E quero também aqui comunicar a todos os colegas que no ano passado aprovamos nesta casa um projeto de lei de minha autoria que estabelecia também no Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, o Dia Estadual dos Povos Tradicionais, deputado Bira do Pindaré, que eu sei que também é um defensor dos povos tradicionais. Nós aprovamos aqui, ano passado, o Dia Estadual dos Povos Tradicionais, que cai hoje, dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Foi um projeto de minha autoria, foi sancionado pelo governador Flávio Dino, e hoje, então, todos os povos tradicionais do Estado do Maranhão estão de parabéns nessa data tão significativa do nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente.